Uma outra preocupação, mudando agora um pouquinho de assunto, aliás, nós falamos durante todo o ano a respeito desse problema, que é a questão do combate à dengue. Os casos estão aí sendo registrados com uma maior frequência. Aliás, as autoridades estão muito preocupadas com uma possível explosão de casos de dengue já a partir do verão, que está começando hoje, na verdade. O verão começando e aí tem chuva, calor, combinação perfeita para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, é claro que fica o alerta para todas aquelas pessoas. Todo mundo sabe como fazer para combater a dengue. É só não deixar a água parada, mas há um alerta que vem sendo feito e as ações estão sendo intensificadas para tentar minimizar os efeitos aí de uma possível epidemia de dengue. Tem a reportagem. Joga na tela do JAI 23. Pela primeira vez, depois de muito tempo, os quatro sorotipos do vírus da dengue voltaram a circular no Brasil, aumentando o alerta das autoridades. E hoje, o Ministério da Saúde previu para 2024 um surto da doença. Nós estamos falando de um possível momento epidêmico, mas o mais importante é a gente ver que nós temos tido casos de dengue ao longo do ano. Agora, nós temos identificação de sorotipos que não estavam circulando. Então, é um cenário que a gente vai ter que estar monitorando ao todo o tempo. Os estudos mostram um aumento considerável de casos na região centro-oeste, onde o alerta é de epidemia, assim como no sudeste, especialmente em Minas Gerais e no Espírito Santo. No sul, o Paraná pode enfrentar um patamar elevado de registros. Já o nordeste não deve atingir nível epidêmico, mas lá os casos também podem crescer. Se nada for feito, em 2024, os casos de dengue podem chegar a 5 milhões em todo o país. O número é quase três vezes maior que o registrado neste ano, de 1 milhão e 600 mil, que inclusive já havia superado 2022 em 17,5%. Nós estamos nos antecipando a isso, a partir dessas projeções. Então, a nossa ideia é que esse impacto seja reduzido, principalmente em relação à gravidade dos casos, que é o nosso foco principal. Pensando na prevenção, o governo inaugurou hoje a Sala Nacional de Arboviroses, para monitorar doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos. E estuda incorporar ao SUS a vacina contra a dengue. Além disso, prometeu liberar 256 milhões de reais para estados e municípios. Acontece que 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão dentro das casas, em locais que acumulam água parada. Por isso, os moradores também podem ajudar no combate. A gente sempre toma cuidado, porque já tive dengue, assim, sintomas são terríveis. Então, esse cuidado é sempre muito constante na minha casa. Obrigado. Obrigado.